Fala, meu povo! Hoje eu trouxe um vídeo muito especial, com uma aluna muito especial. Ela tem a síndrome de Guillain-Barré. É uma doença autoimune que agride o sistema nervoso, que degrada a bainha de mielina, que faz parte da estrutura dos neurônios, você sabe, e que dificulta a transmissão do estímulo neural, diminuindo os reflexos tendinosos. Bom, essa doença se manifesta sobre a forma de inflamação aguda dos nervos nas raízes nervosas e pode afetar pessoas de qualquer idade, especialmente os adultos mais velhos. E o que eu estou fazendo aí? Fazendo um estímulo neural de flexão, dorsoflexão com ela, para que depois eu viesse fazer este exercício que eu vou colocar agora. Um simples exercício que faz parte do nosso dia a dia, do nosso próprio caminhar, mas que ela tem dificuldade. Bom, galera, é isso. Curte, comenta, compartilha. Beijo! Tchau, tchau!